O que foi, cabeleira? O gato comeu a sua língua? Você fica aí o tempo todo atrás de mim e tá me deixando nervosa. Calma aí, que eu tô escolhendo. O que eu vou te falar ainda? Além de tudo, escolhedor é. Gente, assim, não se dá bem na vida, não, hein? É que meu coração te escolheu, moro? Quando ele escolhe, eu vou onde ele quer. Tá de sacanagem comigo, não tá? Você nunca ouviu falar em amor à primeira vista? O malandro não ama. O malandro sente desejo. Porra, tudo que eu falo, tu mete a fuxa. O malandro não fala. O malandro manda uma letra. Porra, para de gastar meu português contigo que tá foda. O malandro não para. O malandro dá um tempo. Falar de amor contigo é complicado, minha irmãs. Que amor que nada, cara? Tá de sacanagem comigo. Assim, você vai acabar me convencendo, sabia? Essa aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.